Tem três processos, 48.500, 61, 23, 2013 e 72. Critérios e procedimentos para o cálculo do custo de capital utilizado na definição da receita teto das licitações de empreendimentos incluados a concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica. Diretor e relator, doutor José Rosa Júnior. A resolução normativa 539, 2013, estabeleceu a estrutura ótima de capital e o custo de capital a serem utilizados na definição da receita teto das licitações a serem realizadas no ano de 2013, na modalidade de leilão público, para a contratação de concessões de prestação de serviço público de transmissão. Entretanto, nos leilões realizados em maio e junho deste ano, vários lotes não tiveram oferta por parte dos empreendedores habilitados. A falta de ofertantes nos referidos leilões motivaram uma série de reuniões entre a ANEL e os empreendedores de transmissão para a identificação das causas, tendo sido apontado como principal fator o custo de capital utilizado na fixação da receita teto. Assim, a SRE, por meio da nota 472, apresentou o propósito de aprimoramento dos critérios e procedimentos para o cálculo do referido custo a ser submetido à audiência pública. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de uma proposta de abertura de AP. Sobre o nosso ponto de vista formal, a abertura de AP está prevista no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9427, bem como no artigo 21 do Decreto 2335. Competência para a ANEL regular está no artigo 3º, preciso 19 da Lei nº 9427. E a procuradoria entende que a proposta está em condições de ser submetida à deliberação da diretoria. Conforme se alientou a SRE, as discussões com os empreendedores focaram em dois aspectos. O primeiro deles seria uma eventual subestimação do custo de capital próprio. O segundo seria estabelecimento de estrutura de capital, considerando um grau de alavancagem com captação junto ao BNDES, impossível de ser realizado pela regra de financiamento do banco. A primeira alegação foi exaustivamente discutida no âmbito da audiência pública que aprovou a resolução 553 e o submódulo 9.1 do PRORET, que trata da revisão periódica das funcionárias de transmissão. O custo de capital próprio a ser utilizado nas licitações deve refletir o resultado dessa discussão, na qual foi estipulado o valor de 10,45 ao ano, em termos reais. Esse valor equivale a uma remuneração nominal de 17,35 ao ano, considerando a expectativa da inflação dos agentes no mercado, disponível no relatório do mercado do Banco Central do Brasil, de 18 de 10, para o IPCA de 6,25 ao ano. O custo de capital de terceiro, por sua vez, é compatível com a taxa de captação obtida junto ao BNDES, que também é considerada adequada pela Arateca. Assim, entende-se que deve ser mantido o valor de 3,31 ao ano, em termos reais, estipulados pela resolução 539. Por outro lado, ao avaliar as exigências do BNDES para financiamento dos empreendimentos de transmissão, a SRE realizou uma série de simulações que confirmaram a alegação dos empreendedores quanto ao parâmetro de estrutura de capital. Observou-se que o grau de alavancagem máximo admitido pelo BNDES é de 70% dos itens financiários, sujeito à restrição de índice de cobertura de serviços da dívida, de 1,3 vezes o valor da amortização mais juros. Ou seja, o fluxo de caixa livre do empreendimento antes do pagamento da dívida deve ser 30% maior que a parcela de pagamento do financiamento. Ou seja, a amortização mais juros. Ademais, verificou-se que o prazo total do contrato, incluindo o período de carencia na fase de posição, é de 14 anos. As premissas das simulações conduzidas pela SRE foram que o financiamento é liberado concomitante e proporcionalmente ao avanço da obra, e que a capitalização de juros desse período possui a taxa de 0,47 ao ano. A partir da fase operacional, a taxa de juros passa, então, ao valor nominal de 3,31, incidente sobre o saldo amortizado no sistema de amortização constante. A partir desses limites, as restrições, é possível construir uma estrutura endógena, ou seja, para cada empreendimento, licitado a partir da identificação de qual é a parcela financiável do investimento global utilizado, na definição da receita técnica. Essa estrutura resulta em um cálculo interativo que busca qual a alavancagem máxima permitida pelas restrições de captação, que zero o valor presente líquido do empreendimento licitado. Eis as conclusões da SRE decorrente das simulações mencionadas. A estrutura utilizada na resolução 539 subestima a participação possível de capital de terceiro no custo do BNDES, de modo que a receita teto resultante desse parâmetro fica subdimensionada. Apenas na presença do custo não financiado superior a 30%, o empreendedor conseguiria uma alavancagem máxima de 70% nos ídolos financiados, o que representaria uma estrutura de 49% de investimento global. Para níveis inferiores de custos não financiados, a alavancagem é limitada pelo ICSD, de modo que o percentual de itens financiados deixa de afetar o resultado do cálculo. E o atendimento do ICSD no primeiro ano da fase operacional viabiliza o financiamento para os demais anos, de modo que o fluxo a partir do segundo ano de amortização não afeta a limitação da alavancagem. Diante desse resultado, a proposta é que a estrutura de capital seja calculada endogenamente para cada projeto, considerando as seguintes restrições, a alavancagem máxima de 70% dos itens financiados e o atendimento dos ICSD no primeiro ano da fase operacional. Ou seja, então, para cada projeto ela vai ser calculada, vai ser feito um cálculo separado. Por fim, ressalta-se que, em virtude da proximidade dos próximos leilões, a tempo da LT da Usina Belo Monte, justifica-se a realização da audiência pública num prazo menor de 30 dias. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto pela instalação de audiência pública por intermédio de intercâmbio documental durante o período de 21 de 11 a 6 de 12, com o objetivo de colher subsídio ao aprimoramento da proposta relativa aos critérios e procedimento para o cálculo de custo capital a ser utilizado na definição da receita técnica das licitações de empreendimentos vinculadas às concessões de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. É o voto. Em discussão, Bem, aqui eu acho que realmente é um assunto importante, de fato, em função desse leilão, especialmente do sistema de transmissão da Usina de Belo Monte, nós temos que concluir esse processo com mais brevidade. Então, acho que, de fato, justifica um tempo menor, mas entendo eu que deveríamos ter aberto um pouco antes, porque é um assunto relevante e acho que essa, apesar da menção aqui, de que a questão da remuneração do capital já foi bastante discutida no âmbito daquela outra audiência pública, que resultou da resolução 553, mas realmente é um assunto que tem merecido muitas reflexões, tanto da ANEL, do mercado, de um modo geral, e de algumas outras áreas de governo. Então, eu acho que é uma oportunidade da audiência pública aprofundar essa discussão e acho que, no fechamento da audiência pública, a gente deve debruçar um pouco mais sobre essa questão. E, vamos ver se, só para dar uma ideia, não sei quanto é que está a taxa hoje, mas acho que é 4,60, com os números aqui, a média ponderada, 0,7 vezes 3,1 e 0,3 vezes 10, alguma coisa, dá 5,1. Então, se o problema é o OAC, a mudança que está sendo feita, eu acho que é insignificante. Não, ela chega... Mas vamos ver o resultado da audiência pública, o que é que vem. E, Edivaldo, em simulações, eles falaram que chega de 10% a 20% de melhoria. Na RAP, né? Em função da mudança das estruturas de capital. Só mudança de estrutura de capital. Só mudança de estrutura de capital. E o cálculo agora vai representar a estrutura de capital do empreendimento que o relator colocou. Caso a caso. Vai ter um OAC geral. Caso a caso vai ser analisado e aí calculada a receita para aquele empreendimento diferente do que é hoje. O modelo atual que é regulatório, é médio. Agora nós vamos... E a percepção da composição do capital de próprio e de terceiro daquele empreendimento. Exato. E é para leilão. Para leilão. Para leilão, não sei como é que pode ter uma estrutura de capital para cada empreendimento. Porque ninguém sabe qual vai ser. Não, sabe qual é o empreendimento. Sabe, Edivaldo. Vem na... A Arpedete... Porque isso é para linha de transmissão. É para linha. Ah, a estrutura de capital do BNDES. Do BNDES. É o pressuposto. Isso. É o pressuposto que essa fonte de financiamento está disponível e ele trabalha... Esse pressuposto. Exato. Por isso que assume que essa... Se o BNDES disser que vai financiar 60%, então é 60, 40. Isso. A conta que eu fiz é utilizando 70, 30. Com 70, 30, que eu acho que é a estrutura padrão... É a máxima, né? É a máxima. É a máxima. Mas tem empreendimento que não dá os 70, dá menos, porque tem... Principalmente quando tem muitos itens importados, aí diminui essa relação. De qualquer forma, eu só reforço essa orientação, que aí vale de um modo geral, para que evite esse prazo menor do que 30 dias para as audiências públicas, ainda mais num assunto de tamanha relevância. Claro que aqui, diante da circunstância que nós estamos conseguindo abrir só hoje, eu acho que justifica um prazo menor, dado a importância de ter essa nova definição do OCO para os leilões que serão feitos a partir de 2014. O primeiro que já está com o edital em audiência pública é exatamente o de sistema de transmissão de Belo Monte, que é um leilão muito importante, dado o seu porte, no volume de investimento. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretoria decidiu por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental durante o período de 21 de 11 a 6 de 12 de 2013, com o objetivo de colher subsídios ao aprimoramento da proposta relativa aos critérios e procedimentos para cálculo do custo de capital a ser utilizado na definição da receita teto das licitações de empreendimentos vinculados à concessão de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Próximo item. Obrigado. Obrigado. Obrigado.